E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, o Rimmel Slow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo amor e pelo carinho, então bora lá reagir às batalhas, pora, 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 pora. Quem faria? Se não fosse eu e os meus cria, quem faria? Cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia, isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe o pimentas pro centro e toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei cem por cento, pois o JP levou guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tava entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego eu tô vendo na frente um MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade, o seu legado hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. Faz a pose, olha o flash, realmente faz a pose, olha o flash, eu te gravando em 4K, enquanto eu te mato em FPS, tá entendendo qual que é a rima? Por isso agora minha rima espere, eu te gravando enquanto eu te mato, pois me chame de assassino em série, eu sou assassino em série, quer que eu mate? Quando há um pix, eu sou um assassino de aluguel, eu te mato, ainda gravo que eu mate que pique, se você entende minha rima, na verdade hoje eu vou te bater, realmente eu sou um assassino, e o assassino que vai matar você. Você pode me matar, e é por isso que eu faço barulho, e de tanta história que eu já fiz, se você me matar, tem só caminho em guarulhos, essa aqui é a parada, tá entendendo? Dividimos essa pele, é porque você é assassino em série, eu roubei suas cenas, assassino de séries, tá entendendo? Eu assassino os teoriados chatos, e é por isso nego que eu sou chucro, mano eu assino esse contrato, desse jeito, tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito, quando eu acabo o filme a tela fica preta, leia o nome no pós-crédito. A loucura que eu prego mano, é os Raul no mundo, e você também faz parte nessa loucura, você é só mais um, é um abstrato que não sabe a arte, mas nós segue junto. Fica tranquilo, levando, você virou a casaca, vai tomar um pau, dentro da sua quebrada, por você ver que a loucura é o girinal. Que fazeram? Pega a visão que você se fudeu, a tua escolha mano, quem faz é Deus, tô no caldeirão, eu não vou perder, mesmo sendo ateu. Aprendido em mim, só no meu corre, faço a minha, que você se fode, bagulho é louco, é o solo sagrado que reina aqui, só o hip-hop. Você pensa que você vai defender, mas você não pega, parça, você não é o Cássio, você pensa que você é um monstro, não é o Minitrix, você porta um Cássio. A diferença entre eu e você, é que eu te quebro, você é um crustáceo, não tá na linha de frente, você é sniper, escondida é bem mais fácil. E a polícia não passa uma questão, é parceiro, agora eu admiro, você falou que não acredita em Deus, então eu mando se fuder, se eu sou um ateu não acredito em Deus, parceiro, imagina em você. Essa polícia não tem que ser guardada, na minha frente tá fudido, você é um sniper, na minha frente você corre, é melhor escondido. É melhor escondido, é melhor escondido. A rima você ouve, não é doce, por isso, minha rima é tipo rica, porque ela petrifica, não é sua mente, é sua visão, nego. É minha visão, eu faço de improvisação no enredo, nego, você não entendeu que eu faço a punchline, eu não tô pego. Esse daqui que é o detalhe, eu sou the creator, por isso você é Tyler, é o Tyler, é o Taylor, é o Taylor. Você quer com rap, eu vim disso, você não lembra não, mas quem não lembra é quem tá lá dentro, que não vem assistir, mas fazer o caldeirão, eles falam que o Breno é o tal do Detroit que faz o flow, mas antes disso eu brisava outras fitas, quando eu nem me identificava, hoje que eu faço isso, quem prende você no chão sou eu, nego. E corte, isso é noite, num beat de trap e eu doutrino, esse fode aqui, até porque é a diferença dos homens e dos meninos, num Ford eu acelero, pra ensinar os tirinhos, se você não quer aprender, é na fase do bater, que esse moleque é doutrino, tua sua levada eu te ensino, não é mega seno, eu vou tocar no mega sino, É, mano eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, E você joga o do bicho, se é que joga bosta, joga dinheiro no lixo, É, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho, eu caprichei em cada levada em Guarulhos, faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando, Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou, e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso, Tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Só que fica calmo, eu já vou rimando, nessa mano eu corto feito um canibete, A batalha agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, flow é 777, Só que agora eu posso saber, sabe mano, isso tá dentro do plano, Cê falou que cassino, de você, nós tá rindo, porque infelizmente cê tá fora do plano, Realmente, é cassino, você tá se fudendo, cê tá enfrentando a nova aposta do ano, Você tá entendendo, infelização, eu dou um pau, é nessas duas custão, Vou mostrar pra você que tem a nova geração, É o conglonto de nova geração e de antiga, Só que sabe porque nessa você tá panguando, Muito engraçado você fala de cassino, o pote do JP hoje eu que tô caçando, Do Shade, acho mal foda que você é cartomante, Porém, a live vai ter que ser censurada, já que escorreu muito do sangue, Desse mano, na minha frente, eu não te vejo como um oponente, Cê falou de matemática contra o Yongi, essa aventura de PC não é um equivalente, Mas bem de frente comigo é que nem decifrar, cateto ou hipotenusa, Só que eu olhava pro meu professor, ele me petificava igualzinho a medusa, Essa é minha oitava final, contra esse decorado, Então se lembre como joga uma sinuca, Número oito nunca foi encazapado, Número oito é sua oitava final, Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo, Oitava final, mandando a oitava ponte, Perdendo pro oitavo anjo, Número oito é sua oitava final, Eu já me acostumei com o peso de viver aqui, Eu te soltero abaixo da terra, Vai entender como eu faço frio, Você não é ver se cê sabe que eu picoto, Vou fazer não mano, vai pra punta que pariu, Vão denunciar a live, é claro, Tá tendo agressão infantil, Então vem que vem, sabe que eu já rimo agora, Essa improvisada, Mede sua postura só que sem nada, Eu meto a minha postura mano, É melhor meter minha postura, Mas desvio desse tiro de raspão, É tipo a Supernanny, Antes do pdc é esse adulto, E hoje cê conversa com a minha mão, Já, Cê tá sendo um bonzão, Mas quero que você se foda, Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo, Eu sou o Luke Skywalker, Que se foda sem yoga, Fala com a minha mão, Você sabe que eu mato o Liu V, Fala com a minha mão, Porque eu sou o Deidara, Você não vai falar nada, Quando vê eu explodir, Não vou arrumar nada, Sabe que cê é um MC de enfeite, Tá dando voo em conta de faca, Cê enfrentou o Breno da parede, Você é o Pain, Você tá apanhando como ninguém, Então por que cê tá lutando, Você é o Deidara, Eu sou o Kankuro, Eu não tava com a mão, Eu tava a tima ali pulando, Eu sou o Tenshihan, Você tá ativando, O Biakugan, Só que raça como raça, Isso é Klan contra o Klan, É Klan contra o Klan, Só que calma, Eu tenho o meu dialeto, Nego vindo gueto, Vai tomar no cu, Cê é o Kankuro, Tá mentindo muito, Você é o filho do Gepetto, É Klan contra o Klan, 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 Realmente, Hoje o seu nível cresceu, Tá rimando pra porra, Vai pra barra funda, Isso daí eu tenho que falar, Tá rimando como sempre, Apanhando como nunca, Acredito nas estrelas, Eu vou voltar pra NASA, Eu ajudei Jonas a fugir da baleia, E me tipo Pinóquio fujo da sua casa, Se nota, Não quer aprender, Eu não vou te ensinar, Cê não quer estudar, Você é muito chato, Igual o meu TCC, Sou metric AB, Ou AB, Eu só sou A, É AB, Eu sou A, Eu sou E, Eu sou B, AB, Eu passo fumando que preste pra fumar, Sabe nego, Eu vou encaçapar, Hoje nessa rima, Agora eu volto pra fuder, Você é a baleia, Do filme do Pinóquio, Eu falo fuck you, Sabe que a minha rima é louca, Até porque não dá uma mordida, Porque vai acabar o filme, Tem uma bomba na sua boca, É Klan contra o Klan, Acabei de escrever, Acabei de mastigar, Aproveitando que cê falou de ABC, Tá numa área errada, Vou te ensinar o biabá, Pra você entender, Meu mano, Você é um fudido, Falando que você era um ninja, Cê não é do meu clã, Se eu ficar seco com os olhos, Eu te enxergo com os ouvidos, É Klan contra o Klan, Eu te enxergo com os ouvidos, Sabe porque agora eu já vou encaçapando, Tá enxergando com os ouvidos, É claro, O meu passo a passo, Somente cê tá escutando, Tá, Vai matar, Sabe que hoje é a rima, Rima que é improvisada, Aqui nesse debate, O Flo é iluminati, o olho que não vê nada Foda-se, agora eu quero um pódio Por muito tempo eu fui o amor Agora vai que eu gosto do meu ódio É desse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda-se você Prazer, Barreto Comete-te Eu adorei esse esqui, adorei seu nome do personagem Na variagem, percebeu que você vai se foder Você morreu, tá sem maquiagem Sabe qual que é o problema? Na hipotisação, eu vou te dar um abraço Com o Dereck do perdão Você não é meu Dereck do perdão Você pensa que é meu amigo Só que agora eu vi outra visão Deu um abraço, não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço Prazer Barreto, que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero o seu perdão Eu quero o seu gratidão Sabe qual que é o problema da hipotisação Fago purificação, hoje você para no chão Eu vou te dar um tiro Enfim a mão do seu peito Tirei o ódio do coração Tirei o ódio do meu coração Tirei o ódio do meu coração Tirei o ódio do meu coração Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Yeah, yeah Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor? Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema de essa partida Enquanto você é o arte Eu sou o poder de 40 feridas Falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então crói, melhore Faz a rima pesada e manda um brimbolo Ele entende sobre o inconsone Mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que cê manda Quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do irmão que se eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla E ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim, mano, eu tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ali e cê mandou agora Tá ligado que agora eu faço juiz Sim, eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o 23 e você é um bota Cê tem 23 com vida no peito E eu sem morte nas costas E vinda, mano, a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita A rima então na aldeia não tem 20k Não tem no seu Porque no meu bolso o tio tá tendo Então agora vê o fã Entendeu? Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o playstation Então agora apanha E perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro Isso é punch, tem que é toma Chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho playstation nem jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo, cê tá nas costas do magrão Isso é o que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila é cheia, mas de conteúdo Marulho pra batalha, caralho Marulho pra batalha Proclando que hoje aqui cê tá na dó Olha como é que eu chego, meu parça Cê sabe que hoje cê tá na pior Até porque na batalha Sabe né mano que você não preja Fala de índio, hoje aqui se fodeu Cê tá na ponta do meu ar que flecha A batalha que flecha, ei Esse cara não presta, ei Eu sou um cara que não é tranco Eu só tô fazendo bânico na floresta Ei, sai ligado, eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de fim Vou matar, vou decolar, vou esquartejar E você vai falar que o melhor rap que já ouviu É o que já ouviu Só que meu parceiro, você é esclanto Realmente é o melhor rap que eu já ouvi Depois de todos os outros Ah, não depende do meu parceiro Por isso eu vou chegando O aqui hoje tá lascado Ah, é o bânico na floresta também Com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros Tá ligado que você é muito escuro Os que estavam passando Assumiram e assumiram Que nunca somaram Que quem tava do fundo do poço É pra ter a porta Caligado o bando Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração no marcapaz Então não tem rap no poço Eu não faço isso pro Puc Tô aqui que tá tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho grana Pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que teu Audi É viver no meu parceiro Por isso agora, mano, eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo, todo o dia A gravidade é invertida Você tá no fundo todo O poço tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço Não valoriza Então não vou jogar o balde Quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado, essa é a prima Bagulha é muito doido Tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa! Que incrível! Mas prova que hoje você é capacho Eu, Ben, tinha o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai tá embaixo Tá ligado, meu parceiro Eu tô chegando aqui agora, mano Hoje eu causo a morte Não precisa ir de fundo Do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Nunca contou com a sorte Tá ligado, mano? Esse é o pote Dá sorte do dia o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado, eu faço essa morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer De só de anos de idade Para de dar com a J E cheira a cocaína Não venha fazendo Vezinho com papel de otário Se gostar de se fazer O suficiente Parceiro, se faz necessário Já sabe como que é da vida Porque agora Todos os versos são fútil Você já sabe Que a minha utilidade É matar MC Que se faz de inútil Então mostre só Utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar Toda essas vidas Tô tentando salvar Toda cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Você quer a verdade Meu parceiro O L é bem mais que uma Mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá atrás e arruma Se o beat não bate tranquilo E calma Não grava Eu não moro Mas sabe parceiro Quando eu faço Repro a história Negra eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate Porque essa É função do Barreto O que é que tá me tentando Tem que jeito Que eu entro realmente Que é a cara do gol Hoje Que você só vai na frente Veja que tudo É um ponto de vista Parceiro Eu vou sair por cima De fato O beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha vida Você sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara Classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito Você é um inscrito Se eu bato palma Você morre Você tá entendendo O que é que é que é que é Você não ia pisa em cima Nesse verso Que agora eu me lábido Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Pra você andar mais rápido É Da hora legal Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornelho O que é que é que é que é Filme de animação Como o Cusco Eu sou uma lhama Mas não como no prato que cusco Ou ele é um filme de terror Vem a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A patea grita no susto Eles são no susto Mas a fera que assusta Sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro Mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo Ter humildade É do berço que eu trago Isso não é um filme Mano A minha realidade é bem diferente Vai ser feliz Mas o início é triste O início é triste Sim, a minha vida é um filme Daqueles que cê Assiste no canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela Ainda dorme mais cedo E na maçã eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra As ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Você gosta de fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou um estranho no ninho Mas eu vi um ninho Você que é do destranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty centi a bala no pente Essa porra é de perdas e ganho É, perdas e ganhos Lucros e perdas, mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio, mano Aliás, o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso, mano, eu tô na treta Mano, eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano, eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou mar Que eu sou a black sheep Eu adoro esse clima leve Esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função Em cima do palco Eu vou te matar com meu verso Calma o meu verso Calma o meu esconder da, hein, rapazes? São boy, hein Barreto Mas a gente está bem Batalha dando a voz Para você Eu não tô com meu bold Pai, eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Você vai contar 10, 11 Mas você vai perceber Que eu andava com doze Ou seja, na minha santa ceia Tinha um, ele me traiu E isso, pai, não é tão comum Mas eu entendi que é isso A vida é desperdício Às vezes o marco e morre em sacrifícios Oh, mano Você é foda, eu sei E sempre chega, manda a pista ali na roda Por isso a gente chega E sempre te encosta Pra excesso de ataque eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe que agora eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe, é poesia Pois hoje eu te mato e não volta no terceiro dia Entende? Mas jamais vou te crucificar por seus atos Pois eu nunca vou lá atrás de um computador Apontando seus erros, pois eu erro E por isso, mano, cê sabe que eu chego logo no desempenho Pois eu sei que a gente só faz E por isso, né, mano Agora aqui jaz Porque o Tavim chega e rima bem alegre Pois nós dois somos humanos Mas cê vira comida pra verme Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair igual uma barata tonta Eu faço de freestyle e não faço a parada pronta Quer ter flow em métrica, truta? Você não tem, então cê compra Porque por enquanto eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu, eu mando cante agora pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batala tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando que eu fosse colhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo Aê! Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho, medonho Eu tô pronto grui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses caras Que não entende que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Que acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora você apanha Você não entende e acabou a graça Pode pegar a sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor, não vim copor Você tá no pesadelo? Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador Ei! Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não queimou pela metade Tem quem desperta a dor Eu desperto criatividade Desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó, 5 horas eu canto Nossa, tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora eu vou ter que explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta pro galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou cê colocar o seu pijama Me chama Você não entende? Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro No guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Você tá ligado? Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro Era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro Até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois cê descobriu E não viu Que você morreu Nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu com a capa De invisibilidade O que outros chamavam De talento Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei Que cê não faz R.A.P Você citou o Breno Cicou o Black Panther Não ganha uma batalha Vou se citando você Pum Isso que você vai perder Cê não entendeu Que agora cê se fudeu Ele só emita Uma campanha dos outros Isso aqui Geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima Você não tem nenhuma forte Claro que eu tá viva Te matando Seja no Ana Rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são moda Proceder Eu sinto o Black Panther O Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção De o que é que eu faço Aqui nesse palco Porque na verdade Eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser Meu público-alvo Eu não quero que você Me represente Eu vejo em mim Uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero Um menino branco Vem se tirando em mim Eu represento as mina Na favela Meu público-alvo É qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele Pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço Nego Max Por isso que eu ouço Emicida Por isso que eu ouço Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é não com o seu Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É pra te ter a mente Não importa quem Que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento Eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto Meu potencial E que dentro do hip hop Eu tenho o meu espaço E se você se tomando brau Você sabe mano Pede a conta e cresce a comanda Sinto Mano Brown Eu sinto Emicida Te bater na batalha E tu porra Levanta e anda Levanta e anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora rima é rara Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar A ver esse cu Como é que faz Na verdade você Falou que vai ensinar Esse cu Como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você Sinta racionais Eu te provo Que seu verso aqui é fraco É questão de cu Eu sinto emicilando É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo Que daqui você sai fudido Na verdade não importa O que você fala De rima e patente Você não vai competir comigo Por isso mesmo Que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em maior satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu E cu é só uma parte Do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Então rapazadinha Exatamente 31 minutos Agradeço você De coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimas Flow Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau